Depois de mais de 150 dias, ufa, finalmente a chuva chegou em Rio Preto. A umidade relativa do ar já está em quase 80%, o que é um alívio para a nossa saúde principalmente, ainda mais se estava naqueles níveis tão críticos aí, 10%, 9%. Deixa eu conversar então já de cara com o repórter Vitor Garcês, que traz essa boa notícia para a gente. Vitor, até que enfim, choveu, muita gente comemorando essa chuvarada que deu ao longo da madrugada e também pela manhã. Bom dia. Exatamente, Rodolfo. Começamos a semana com uma notícia positiva. Finalmente voltou a chover aqui na nossa região. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Aqui em São José do Rio Preto, a chuva chegou por volta das 8 horas da manhã, né? Neste momento não está chovendo mais, mas o tempo está bastante nublado. O Alcir Medeiros vai mostrar para a gente como que está a movimentação aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em frente ao Hospital de Base aqui de Rio Preto. Muita gente está utilizando o guarda-chuva agora não para se proteger do sol, mas para se proteger da chuva, né? E a chuva veio em um momento muito oportuno, Rodolfo, porque a gente mostrou na semana passada que o SEMAI, que é responsável pela distribuição e abastecimento de água aqui em São José do Rio Preto, estava cogitando decretar um racionamento de água caso não acontecesse uma chuva. A chuva de hoje, com certeza, deve ter um volume aí expressivo e o SEMAI não deve acionar, então, esse racionamento. Para a gente ter ideia, não chovia aqui em São José do Rio Preto há mais de 150 dias. A cidade não registrava um volume expressivo de chuva há mais de 150 dias. Isso porque a última chuva significativa aqui em Rio Preto foi no dia 12 de abril, quando o Rio Preto registrou um volume aí de 25 milímetros de chuva. E, além disso, o tempo estava muito seco, muita poluição no ar, umidade do ar atingindo níveis críticos, em torno de 10%, 15%, muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 60%. Neste momento, faz 24 graus aqui em Rio Preto, com umidade em torno de 65% a 70%. Já em Aracatuba, a temperatura está mais frio na cidade neste momento. Agora faz 20 graus em Aracatuba, com umidade do ar aí em torno de 88%. Em Presidente Prudente, o tempo também está mais frio, com 20 graus lá na cidade e umidade, olha só, 95% de umidade do ar em Presidente Prudente. A nossa saúde, né, agradece então essa chuva, esse tempo aí mais fresquinho, com umidade do ar mais amena, né, tudo isso contribui para a nossa saúde. E a previsão para os próximos dias indica que a temperatura deve subir a partir de amanhã e quarta-feira, ultrapassando os 30 graus aí nas três cidades da nossa região, as três maiores cidades da nossa região, mas pode chover aí ao longo desta semana. A gente continua acompanhando, então, a situação do tempo aqui no interior paulista, né, que foi notícia aí nas últimas semanas, principalmente por conta das queimadas e também da poluição do ar e essa chuva agora veio para trazer esse alívio para a poluição e também para o nosso organismo. Rodolfo. Ô, Vitor, você estava falando, eu estava me ficando empolgado com essa correnteza aí atrás de você, ó, pequenininha. Quanto tempo que a gente não via essa imagem, né, correntezinha ali de chuva, com esse volume de chuva expressivo. E o bacana também, ó, aí o Alcir vai mostrar para a gente, ó, a correnteza finalmente aparecendo na região. Enxurrada, né, uma coisa tão normal, mas que a gente estava sentindo tanta falta nos últimos dias. E o legal também porque o céu está nublado de verdade, né, não é igual na semana passada, né, Vitor, que era aquela massa de fumaça que a gente achava que era nublado, mas na verdade era poluição. Vitor, obrigado, querido, pelas suas informações.